Estou no meio do povo Eu agi pra galera Tô louco pela loirinha Tio de uma mulher tinha Mas a morena me espera E todo o povo pulando Todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom A todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe, que bom E todo o povo pulando Todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom A todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe, que bom Fim de semana de novo Estou no meio do povo A melhor condição Aqui só tem alegria Gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu canto e tomo cerveja Grito e subo na mesa Eu agi pra galera Tô louco pela loirinha Tio de uma mulher tinha Mas a morena me espera E todo o povo pulando Todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom A todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe, que bom E todo o povo pulando, todo o povo gritando Mexe, mexe, que bom, mexe, mexe, que bom A todo mundo do lado, todo mundo apertando Mas mexe, mexe, que bom Ei, 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 a bailera, a bailera A loja leira bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé A loja leira bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Esta festança começou anoite Semerou ver o show tremendo e navegando os emoções E a todo mundo envolvido na folia E o show que contagia Rio Negro e Solimões E a todo mundo envolvido na folia E o show que contagia Rio Negro e Solimões A loja leira bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé A loja leira bate a mão e bate o pé E bate o pé Este é o show que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sermão Veia comigo, mandeia triste e sem fora Jogueia a paixão pra fora de que deu um só solidão Veia comigo, mandeia triste e sem fora Jogueia a paixão pra fora de que deu um só solidão A loja leira bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé A loja leira bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Se rosca pandebo, se rosca em mim воalto mais você misunderstanding, não sei o que foi assim Se rosca pandebo, se rosca em mim Era punk, era coisa que eu descobri e eu deceri Se é rosca meu amor, se é rosca em mim Quanto mais você me agarra de você, eu vivo assim Se é rosca meu amor, se é rosca em mim Ver a bunda, ver a conta, vou subir dois prazer Esse chum é fogo na palha seca Quem não quer não pula a cerca de noite pra engançar A gente dá um pico na saudade É só felicidade, eu te enganaria Se é rosca meu amor, se é rosca em mim Quanto mais você me agarra de você, eu vivo assim Se é rosca meu amor, se é rosca em mim Ver a bunda, ver a conta, vou subir dois prazer Mua, 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 mua Para o meu amigo, Luís, aí na cidade A bailar, a bailar Se é rosca meu amor, se é rosca em mim Quanto mais você me agarra de você, eu vivo assim Se é rosca meu amor, se é rosca em mim É lá pra mim, eu me agarra de você, eu vivo assim Essa Eu vou deixar ela brigando, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carra bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigando, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carra bicho, eu não quero mais Amor carra bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigando, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carra bicho, eu não quero mais Amor carra bicho, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Eu aprendo o pipipipi do meu celular Quando mais eu puxo dela, eu não lembro moral Mas ela encha de recados, minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou deixar pra ela como é que se faz Amor carra bicho, eu não quero mais Ei, 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 mueva, 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 mueva E baila a gente de Moreno também aí Mi amigo Juanca, Ileana Esa mulher lora, minha vida lora E tu vaso no pongo A luta na esquina e mora Eu vou deixar de ver e te chora Essa mulher lora, minha vida lora E tu vaso no pongo Arruma as malas e esquina e mora E ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Mua, mueva, mueva, mueva Mua, 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 mua Mua, mua, mua E essa mulher chorona Limpamente jorou a pituma a husbands Arruma as malas e esquina embora Dali a pouco se arrepenta e chora Essa mulher é chorona Chega a mente e chora Fanta uma sanfona Arruma as malas e esquina embora Dali a pouco se arrepenta e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de tensão Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de tensão Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de saudade 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 Fuerte esos aplausos para ustedes mismos ahí que se bailaron todo Muito bem bailado. Paso a apresentar a meus companheiros. No teclado temos a Santiago Miranda, da cidade de Concepção da Sierra. Na guitarra temos a Héctor Ferreira, da cidade de Leandro, em Alem, Misiones. No sonido temos aí o amigo Leo Maidana, que nos acompanha em todos os lados. Nos dá o sonido. Um grande amigo e companheiro. Quem nos fala? Lorena, de Concepção da Sierra Misiones. Nós somos o grupo fantástico. Agradecemos aí ao Barba de Youtube, aqui presente com as câmaras, o amigo Jorge Augusto, musical JD. E se eu bebo, é problema meu. Se eu vivo da noite, é problema meu. Se eu gosto de falar, é problema meu. Eu uso do meu dinheiro, da minha bebida, cuido eu. E essa, para meu amigo Dani, em cinema aí na cantina. E você tá devagar, já tomando já e quase parando. Assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou andar, tudo bem. Eu vou andar, tudo bem. Se eu gosto de falar, de prazer a ter um dia de frio. Mas eu gosto de falar, é problema meu. Eu uso do meu dinheiro, da minha bebida, cuido eu. Mueva, mueva, mueva! A bailar, a bailar, a senhorita Marixa, é? Gente de González Catão. E você só que sopinha de calentinha que eu vou fazer. Eu quero mais churrasco e comida boa pra mim manter. Você só que é novela, se no celular você não sai. E na semana é tudo, eu vejo a mãe que me apaixonará. E se eu bebo, é problema meu. Se eu vivo da noite, é problema meu. Se eu gosto de falar, é problema meu. Eu uso do meu dinheiro, da minha bebida, cuido eu. E essa é a gente de Lujana aí bailando. Minha amiga Karina e minha amiga Mônica. Se você não ganhou, isso canso. É só lamento. Eu tô na ponta do dedo. Eu tenho segredo, tô 100%. Se chegar na sexta-feira, só quero aqui descansar. E na semana é tudo, eu vejo a mãe que me apaixonará. E se eu bebo, é problema meu. Se eu bebo da noite, é problema meu. Se eu gosto de falar, é problema meu. Eu uso do meu dinheiro, da minha vida, cuido eu. Eu uso do meu dinheiro, da minha vida, cuido eu. Eu uso do meu dinheiro, eu uso do meu dinheiro. Eu uso do meu dinheiro, da minha vida, cuido eu. Eu uso do meu dinheiro. Eu uso do meu dinheiro, que me apaixonar. Eu uso do meu dinheiro, eu uso do meu dinheiro, que me apaixonar. Eu uso do meu dinheiro, que te dá para mim. Eu uso do meu dinheiro, que me apaixonar, que te dá para mim. E a pensada nem assim se levantar a noite E a pensada nem assim se levantar a noite E o corpo não é minha gloria É bem, tá vendo as cantinhas O chão vai virar de mar Mas tem que gravar em sabão E deu o meio de virar E passar de chamar E passar de chamar É que eu desci a de volta A partilha de lá pra cá Música É assim vou levando a vida A glitura e a perda Os capeta, a lenda, a negra É bem, vem os caras Hoje eu tô chegando Nada disso mais eu faço Hoje eu tô tirando Procureando meu espaço Leo Maivana Leo Maivana Deixe uma pra nós Que o coração tá doendo Tá doidão Tô largado Condenado A soldão Tô machucado Tô sofrendo Que o coração tá doendo Meu coração se amante Com o passado Tô tentando Que o coração tá doendo A soldão Eu tô largado Tô sofrendo Tô sofrendo de paixão Tô sofrendo de paixão Tô sofrendo de paixão Tô sofrendo de paixão Meu coração se amante Tô sofrendo Deixe uma praixão Meu coração Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tranquilo, nego Tranquilo Tranquilo Muito bem, bailado. Bom, vamos fazer o primeiro sorteio da bolsa, a preparar os números. Que? Bom, vamos a sacar um número. Vamos a pedir aqui ao Barba de Youtube que se acerque a sacar um número. O número do Loco, o número 22. Número 22. Esa, muito bem aí a amiga. De onde so? De onde so? Aí a amiga de Monte Grande se levou o regalito. Aplausos para a chica. Muito bem. Vamos a sacar um mais e seguimos com o show. Vamos a darle a sorte do amigo do Barba. Aunque já não tem mais barba, mas segue sendo o Barba. Número 42. A ver, o 40. Muito bem, forte os aplausos. Para o amigo de Quilmes. Aí está a bolsa. Pode agarrar cualquiera máis. Muito bem. A ver, esses aplausos para o ganador. Vamos a continuar com o show. E depois seguimos sorteando um pouco mais. Já que estamos, invitamos a todos para a segunda despedida de ano. Que esto será en el Salón Ludmila, en José C. Paz. Vamos a estar aí con vários grupos máis. Estará também Ruta 14. Estarán, creo que, os chicos aí de los Reneales. Também vão estar vários grupos. A bailar, a bailar o Choti, o grupo fantástico. Na cidade, na cidade, me caçei na serra. Foi minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu enganei os carinhos dela. Disse adeus, Mariana, que eu já volto fora. Na cidade, na cidade, me caçei na serra. Foi minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu enganei os carinhos dela. Disse adeus, Mariana, que eu já volto fora. Essa! Não vou ia mencionar que ele tá bailando aí. Me caúcha da verdade do quarto postado. Eu já fui grande por baixa espora. Eu que estava vendo o caçou complicado. Dizse adeus, Mariana, que eu já volto embora. Me caúcha da verdade do quarto postado. Eu que estava vendo o caçou complicado. Dizse adeus, Mariana, que eu já volto fora. E me rompeu o dia, me tirou da cama. E se eu o tordilho, saiu o campo fora. Eu aproveitei e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já volto embora. E me rompeu o dia, me tirou da cama. E se eu o tordilho, saiu o campo fora. Eu aproveitei e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já volto embora. Para mim, tio Pedro, aí. Para mim, primo Omar. Ela não disse nada, mas ficou cismando. Que era dessa vez que eu daria fora. Pegou uma coideira e veio contra mim. Eu disse, larga, Mariana, que eu já volto embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando. Que era dessa vez que eu daria fora. Pegou uma coideira e veio contra mim. E eu disse larga Mariana que eu já vou embora Ela ficou sangrada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Ela refiz uma cruz e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou embora Ela ficou sangrada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Ela refiz uma cruz e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou embora As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dansei uma vez com a morenha e fiquei querendo ver Eu dansei uma vez com a morenha e fiquei querendo ver E o sol já vai entrando e a saudade vem de trás E o sol já vai entrando e a saudade vem de trás Por buscar aquela linda morenha que pra eu viver em paz Por buscar aquela linda morenha que pra eu viver em paz Fui pra casa andam morenha, mexi água pra beber Fui pra casa andam morenha, mexi água pra beber Não é sede, não é nada, mulherinha, venha aqui só pra te ver Não é sede, não é nada, mulherinha, venha aqui só pra te ver E baila na ciúma de bandeira, né? É por lá, seus pais não queriam que eu me case com você É por lá, seus pais não queriam que eu me case com você Mas depois de ter casado, mulherinha, ele vai não compreender Mas depois de ter casado, mulherinha, ele vai não compreender Ei, ei, reza! Como me gusta como tão bailando, che E suena essa guitarra Não é nada, mulherinha, venha aqui só pra te ver O grupo fantástico Para todos os GEDES, aí presente Não é nada, mulherinha, venha aqui só pra te ver Não é nada, mulherinha, venha aqui só pra te ver Para a minha amiga, Oriana, para a minha amiga, Mile Para a minha amiga, Mile, só pra te ver Não é nada, mulherinha, as duas Para a minha amiga, Mile, só pra te ver Agora, mulherinha, as duas Muitos aplausos, muito bem bailado. Temos gente aqui de Concepción de la Sierra presente? Ah, está. Há gente de Alem? A ver, de Alem? Não há ninguém de Alem aqui. Ah, está a gente de Alem. Para o amigo Raúl Márquez Dos Santos, o amigo aí de Glew. Siempre pongo primeiro Concepción de la Sierra por o tema do tecladista e eu estamos acá e somos, le ganamos por mayoría acá de Guitarrista. Bueno, le decía que ganamos por mayoría. Tenemos solamente a uno de Leandro en Alem y dos de Concepción de la Sierra. Así que siempre primero, primero. A bailar, a bailar, a bailar la cumbia fantástica. Para mi amiga Mabel, aí. Para mi amigo Diego, aí de Lojede. A bailar, a bailar. Como pasa el tiempo, mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo, mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida Pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla No te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida Pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla No te quedes afuera Muevete, meneate Suéltate, libérate Ríete, diviértete No te quedes afuera Bailalo, menealo Gozalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero No te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida Pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla No te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida Pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla No te quedes afuera Muevete, meneate Suéltate, libérate Ríete, diviértete No te quedes afuera Bailalo, menealo Bailalo, menealo Gozalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero No te quedes afuera Pasa Mueva, mueva, mueva Si tú dices quererme Si tú dices amarme Porque entonces mis ojos Ya no quieren mirarte Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú sola mirando Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y me fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú sola mirando Grupo fantástico Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú sola mirando Esa bailar y bailar Para mi amiga Cecilia Para el amigo Dani Ahí la gente de Verky Se fue a dormir Porque era tarde Y yo me vine Pa'l baile Y yo me vine Pa'l baile Y yo me vine Para mi amiga Mabel Cerró la puerta Puso la traba Escapé por la ventana Escapé por la ventana Escapé por la ventana Una noche de cumbia Una noche de cumbia Hay que vivirla Una noche de cumbia Hay que bailarla Suave Suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo De tu piel morena Sigo el ritmo De tu piel morena Sigo el ritmo Sigo el ritmo Sigo el ritmo De tu piel morena Sigo el ritmo Sigo el ritmo Sigo el ritmo E uh Mueva, mueva, mueva A ver con las palmas Las palmas E uh, e uh, eee Esa Grupo fantástico Sei que Tienes um novo Um adiós Te deseo O melhor Se em mim não encontraste Felicidade Talvez Alguém mais te ladra Como a flor Com tanto amor Me diste tu E se marchou Me marchou Eu sei perder Pero Ai como me duele Ai como me duele Esa Si queres Como me duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón Si em mim não encontraste Felicidade Talvez Alguém mais te ladra Como a flor Con tanto amor Me diste tu E se marchou Me marchou Eu sei perder Pero Ai como me duele Ai como me duele Ai Ai Como me duele Fuerte Esos aplausos Muy bien bailadas Y la cumbia fantástica Bueno Vamos a seguir disfrutando Bailando un poco más Que es muy temprano todavía Hay gente de Misiones Acá presente Alá Acá te escuché ya Tenemos gente de River Acá La gente de Boca ¿Dónde está la gente de Boca? Esa A mí me parece Que gritaron Los mismos Que gritaron por River Algún baboso Hay gente de Argentina Acá presente Esa Ahora sí A mi mujer Hoje amanheceu a seda Caso ampa torta E sorranhando pros gore Porque eu saí até ontem Porque eu vim agora cedo Ela tá fundada Cara E quer saber Donde eu dormi Menti pra ela Que me mantei Com os parceiros Mas sabe Suda Não me deixa Me falar Viro a panela Viro a panela E vai quebrando Todos os pratos Sai pra frente Grita alto Prometendo Me deixa Te dá bem goza Tu tá ficando barbosa Eu vou te dar E uma grossa Que pra modo Te ajeita Depois te pinta Que eu te quero Bem bonita Que o chefe É bem noitezinha Ainda eu quero Te ajeitando Te ajeitando Uma vela Me rouca as tripas Susco e turro O humor de baile Me dá uma sopa Que três dias Eu vou dormir Não faz barulho Cuida bem da gurizada Me faz favor E faz de conta Que eu morri Lava minha roupa E dobra bem Meu colarinho Que eu durmo um pouco Depois tenho que sair A chequeteia Vai passar o dia fora E eu vou ficar Aí na bailanda Do jeito Te dá bem goza Tu tá ficando barbosa Eu vou te dar E uma grossa Que pra modo Te ajeita Depois te pinta Que eu te quero Bem bonita Que o chefe É noitezinha Ainda eu quero Te ajeita Ei, 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 ei Mueva, 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 mueva Oh, senhor, aqui alguém já me falou Essa é a mão E vou dançar E o sol Botar com os dedos No teclado E puxa o fole Pentear o fole E não presta Pra fazer show A menina Que a gente já me falou Essa é a mão E vou dançar E o sol Botar com os dedos No teclado E puxa o fole Pentear o fole E não presta Pra fazer show Caramba Que vai levar o fole A mulher Que vem aí Dá pra escolher O meu filho É se namorar Uma legionada Que pra mim Se decidir Eu vi Tu arrasta a pé A dança a mulher Eu tô com o fim de casa Hoje saia do salão Pra beijar E vem o casal Do beijão Mande Vem lá Baila, baila, baila Dança a mulher Dança a mulher E vou dançar E o sol Botar com os dedos No teclado E puxa o fole Pentear o fole E não presta Pra fazer show Chora, coluna Que alguém Já me falou Dança a mulher E vou dançar E o sol Botar com os dedos No teclado E puxa o fole Pentear o fole E não presta Pra fazer show Caramba Que vai levar O bom E a mulher E vem aí Dá pra escolher Ninguém fica Sem namorada Uma legionada Que pra nós Se decidir Eu vi Tu arrasta a pé A rezar mulher Eu tô com o fim De casar Hoje saio Do salão É rabichado Veio casado Que espero Mandele lá Ésa Bailar Bailar Mueva 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 Foi crescendo despacinho, pegando jeito de espiar Dormia sempre sentado, de preguiça direita Ele é um Santiago que anda no mar Senta com a de fogo, já me sinto muito bem Dias em dias parados, é tudo que me convém Sombra boa e água fresca, nunca fez mal pra ninguém Sombra boa e água fresca, nunca fez mal pra ninguém A essa, assim, assim, assim Tu também que vagabundo, não tem merda na catrisa Um medalha na fubala, ensinando a reza a missa Eu durmo de olho aberto, não fecho só de preguiça Eu durmo de olho aberto, não fecho só de preguiça Em meu jardim nasceu uma linda flor, seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Eu pensei em fazer Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Ei, 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 ei Ela é uma sonada Se ela votar, se dizer que foi errada Mas acontece que pra ela é uma sonada Ei, 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 grupo Fantástico É na noite de sábado É na cidade muito grande A minha visão é tudo amor Tocando pelo chão Alcanças a esperança Tenho poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubas barreiras Para o amor Não existe con pena Ela apresa quando quer Tem hora de chegar Não vai embora Que amor Dá um tempo sem se ver e não se separar A saudade vem, quando vem ninguém volta Mesmo quando quis morrer O ciúme de você, você me fez faltar Sei, não é questão de aceitar Sei, não é isso não é legal A saudade vem, se afirma as suci ceará Sei que vai cantar Mais que vai cantar É, é, é para a gente, de Florencio Varela Com minha atenção, a força do amor Quem tiver pra voar, orar para sempre É voar, navegar nos mares Me dá o tempo sem se ver e não se separar A saudade vem quando eu me encorrega Mesmo quando eu te morres De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar 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 Sei que vamos mudar A saudade vem quando eu me encorrega Mueva, 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 mueva A seguir bailando con el grupo, fantástico Muito bem Estava bailando aí, as parejitas Estava bailando aí, as parejitas Estava bailando aí